salve galera beleza que eu já lembro mais um vídeo do canal e eu estou com nba2k15 finalmente eu consegui o nba2k15 quer dizer eu já consegui desde ontem né desde sexta-feira eu consegui aí no dia do lançamento consegui no dia 9 na verdade resolvido um problema com a nuvem e finalmente eu consegui baixar o jogo só que como vocês sabem o jogo tem 40 gigas 40 dias por isso que eu fiquei um dia sem trazer vídeos para o canal porque eu tava baixando esse jogo e depois que baixei o jogo tive problemas na gravação com os craps e aí eu peguei o dextor aí e teve um problema danado para começar a configurar tudo na hora de gravar e aí o jogo começou a dar problema na escriticina e tal só que eu consegui resolver demorou mas consegui eu fiquei um dia inteirinho tentando resolver mas eu consegui e agora eu estou com nba2k15 que tanto vocês pediram aí nos comentários vocês sabem que eu estava prontinho para trazer o nba2k15 para vocês né cara com todos os modos de jogo todos os tutoriais possíveis que vocês quiserem precisarem tudo todas as carreiras assim no my league my gm my career my team vou trazer todas as carreiras aí para o canal vai ser um ano bem longo para a gente jogar o nba2k beleza galera então o que nós vamos fazer agora obviamente nós vamos começar uma carreira no my career obviamente galera então vamos aí bom vocês sabem eu já tive um armador um ponteguard na verdade foi neta e scott na início da boi tive o churinho guard com o j júnior tive os mal forward que foi o juninho não tive o power forward tive um center que foi o j lão então o que que vocês acham que eu vou trazer para vocês obviamente um power forward galera que ainda não tive no canal e eu quero muito jogar de power forward porque o power forward vai para o pa... eu estou prontinho para o pôr 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 para Tchau, tchau. With the 60th pick in the 2014 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Jeremy Brown from Oklahoma State. Nah, this guy? Man, he's terrible. Good night, everyone, and thanks for coming. There's my guy. Your guy? Your guy? Your guy was told by his agent that he was going to be a late first round, maybe second round draft pick. Your guy's supposed to be in New York with the rest of those chunks. Your guy? Your guy's about to blow his freaking lid, because his dream being in the NBA is still just a dream. Hey, chill, man. I know this isn't how we wanted it to go down. Believe me. Like I told you, you're my last best hope at the agency. If you wash out, I wash out with you. But I was thinking... Maybe this was the best thing that could have happened to you. How you figure that, genius? Better to go undrafted and have a choice than to be picked late by a stacked playoff team, where your chances of making the team are about as high as my chances of dating a supermodel. Which, despite my contagious charm, are pretty freaking slim. So what's the move, man? This just affects our timing. Okay? Just got to keep working hard and be ready. Injuries, overhyped draft picks. Sooner or later, players are going to wash out and they are going to call you. You hear me? Yes, I hear you. Good. Remember, Jordan was cut from his high school basketball team and made fools pay for it the rest of his career. Use the draft day slight as motivation. A chip on your shoulder at the beginning of a long journey. And like every journey, this one begins with a single step. So your first step is to keep working hard. And we'll find you a home before you know it. Alright, man. I'm believing in you, bro. Make it happen. I'm believing in you, bro. 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 O que é isso? 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 A gente não sabe o que é isso ainda não sabe fazer ele se arrepender por não ter draftado a gente vamos tentar aqui o Stephenson vamos lá time, o Campbell Walker ali estamos jogando contra o time titular dos Hornets vai subir ninguém chuta o Stephenson ah, não pulei não, eu ia para o rebote vamos lá galera, vamos tentar fazer alguma coisa aqui né pra gente ganhar esse contrato vamos lá 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 Obrigado. Pelo menos um rebote, já fiz alguma coisa no jogo. Vamos lá. Chuta! Boa assistência! Não deu assistência? Deu assistência, muito bom! Que isso, velho! O cara errou uma bandeja dessa, olha só! Olha o contra-ataque! Boa! Dá bola! Boa! Fui da parede para ele, ele foi para a enterrada. Muito bom! Boa! Mais um rebote! Boa! 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 vamos marcar aqui né, o perímetro, marcando o Jefferson agora ai ai, infelizmente, mas estamos jogando bem Boa, boa, bola de 3, o jogo está terminando aqui já galera, o teste aqui, não sei se eu vou passar, mas acho que eu fiz bem cara, tirei performance performance B, 2 pontos e 2 rebotes, vamos ver o jogo, incluindo o GM e o Head Man, viu isso ok, então o que significa isso? significa que se tiver alguma forma para você chegar aqui, vamos fazer isso agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá ok, eu espero que isso move man, o que você está fazendo? nós temos o chão na porta, os Hornets ofereceram a 10 dias de acordo por que não um ano? porque você é um desfazado, desfazado, desfazado mas eles viram o suficiente para tomar um flyer então você tem exatamente 10 dias 240 freaking horas para mostrar que você pergunte você perform? você tem a chão de uma garantia para o resto da temporada nós dois vivemos para o outro dia você não... você tem a chão de ser o último em uma longa linha de eventos e eu acho que provavelmente na rua também eu estou vivendo em este rato olha, um rat hole? isso é tudo que eu posso achar porque você não me deixou me derrata let's call it a charming fixer-upper agora, pack your bags we're going to the show yeah, boy I'm going to the league I got my foot in the door and I'm going to kick this sucker down, man you better I don't want to ruin any more suits sitting on these vermin infested couches of yours man, this is my house you talking about finally I'm in the league you did well in the workout and in the scrimmage he's a baller you give him a legit shot and he's going to make the most of it I mean, when it comes down to crunch time there's no one ten days, my man we'll see if he can swim with the big fish if he does, he might have a shot to be signed for the rest of the year he might even find himself a spot in the rotation if not son, he's back on the streets you ready? I'm ready, willing and able sir you'll see good get out of here you too get out of here I'll see you we'll see you the game the game the game the game we have a good game Tem aqui também, ó, o normal, Free True, que é o lance livre. Tem as enterradas. Tudo isso eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês. Temos aqui também, tá, animações pro My Park, Natural Styles, Boost, ok. My Career, meus minutos, interesse dos times. My Park, ah, isso aqui é legal, ó. My Play Store. Isso aqui é interessante porque são as coisas que você pode comprar. Caraboné, camisa, tênis, fita de cabelo, pulseira, tudo mais. Então tem aqui o NBA Home, que é as coisas pra você jogar em casa, né, os acessórios. E pra jogar fora também. Mais de M eu não vou botar e nem o T-Park ainda, né. Mais pra frente eu mostro pra vocês. Então, ó, tem social media aqui, status, recordes. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Foi só um vídeo, mas só pra introduzir vocês aí na história do mito, né. Na história aí do jogador, do nosso jogador, né, do My Career. Vocês viram aí o legendar. E o que vocês acharam? Gostaram da legenda? Acharam que eu devo continuar legendando algumas cenas? Não todas, mas algumas cenas só pra vocês entenderem o contexto da história. Né, conversando com o treinador, conversando com outros jogadores. Quem sabe, conversando aí, conversando com o nosso agente. Eu acho que dá pra gente situar na história, né. Não tá perfeito, obviamente, porque eu não entendo tanto assim o inglês como eu deveria, né. Até é vergonhoso falar isso. Porém, cara, com a ajuda aí de alguns sites, né, eu consegui traduzir pra vocês e colocar uma legenda maneira. Pra vocês entenderem, né. Lembrando que não vem do jogo, não tem PTBR, né. Então, antes que você pergunte, eu legendei isso no Photoshop e no programa de edição de vídeo. Deu um trabalho da porra, então. Merece o joinha? Vocês acham que merece o joinha? Então, deixa aí o like aí pra apoiar. Se vocês querem que eu continue legendando algumas cenas, deixem nos comentários também. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, eu vou mostrar aqui toda essa parte aqui pra vocês, aqui. De mudança dos jogadores, os atributos e tal. As animações, os arrendosos, os enterrados e etc. E no próximo vídeo, no terceiro vídeo, eu mostro o jogo pra vocês aí. Nossa estreia aí no B.A., beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a avaliação do vídeo, né. Tudo isso que eu já falei pra vocês. Eu estou ficando por aqui. E fui!